A vereadora Lurdina convocou ontem à tarde todos os vereadores de Coroatá para discutir a situação do vereador Ricardo Baratão que teve os direitos, aliás, que teve aí o seu mandato suspenso pela justiça porque está sendo acusado de estelionato, inclusive foi preso na semana passada o vereador Ricardo Baratão e ontem aconteceu a reunião e no final da reunião a vereadora Lurdina esclareceu o que os vereadores discutiram Vamos ouvir o que elas decidiram lá na reunião ontem, vamos ouvir a vereadora Lurdina Estou aqui como presidente da Câmara para esclarecer a respeito da situação do vereador Ricardo No último dia 7, esta casa foi notificada pela comarca de Itapecuru nos informando a respeito da prisão do vereador Imediatamente emitimos uma nota para esclarecer e convoquei uma reunião com os vereadores Todos os vereadores, nesta reunião discutimos a respeito das decisões judiciais que suspendem o mandato do vereador Imediatamente convoquei o suplente Quero dizer a todos que esta casa continuará respeitando e acatando as decisões judiciais E que não iremos ceder a pressão de quem quer que seja, e sim iremos cumprir as leis Muito bem, durante esta reunião não houve a cogitação por parte de nenhum vereador Uma possibilidade de caçar o vereador Baratão A Câmara de Coruatá, ela simplesmente acatou a decisão da justiça em suspender aí as atividades de vereador do Ricardo Baratão E terá agora 24 horas para empossar o suplente Quem é o suplente? O advogado Saddam Nunes O Saddam Hussein como todos conhecem O Saddam é o suplente do Baratão Então ele deve assumir já amanhã A Câmara já deve empossar o Baratão Aliás, deve empossar o Saddam amanhã no lugar do Ricardo Mas Antônio Silva, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Ricardo Baratão, como é que ele vai fazer? Olha, Ricardo Baratão, ele pode recorrer à justiça pedindo-o eliminar Para que ele possa voltar ao cargo Ele pode entrar na justiça pedindo-o eliminar pelo mesmo desembargador, o mesmo tribunal Que decidiu suspender suas atividades Ele vai ter tempo para isso, vai ter tempo para conversar com suas bases A gente sabe do poder de voto que o Baratão tem em Coruatá, principalmente na zona rural Lá da zona rural de Coruatá, aquela região do Bacabalzinho do Ziana Aquela região ali do povoado Taboca Os maranhenses ali é fechado com ele Então é um cara que tem um grande poder Mas a justiça disse que ele cometeu um crime Então ele vai ter que pagar por esse crime Vai ter que lutar para tentar limpar o seu nome Provar a sua inocência Enquanto isso, enquanto a justiça não mudar de opinião Se ele não conseguir o recurso para votar Então quem assume a sua vaga é o Saddam Nunes Ainda a posse do Saddam, pelo que a Lurdina ontem comentou lá Tem que ser num prazo de 48 horas Então ele deve, a Câmara deve impulsar o novo vereador amanhã Então amanhã pode acontecer a posse do Saddam A Câmara de Vereadores não disse o horário que isso possa acontecer E descartou, né? Ontem na reunião não foi debatido nenhuma possibilidade de cassação ao vereador Ricardo Baratão Apenas de atender, nesse primeiro momento, a decisão da justiça